O Raios de Suruba, o Velho Vamp, que que é isso? Que que é isso, Velho Vamp? Você tá maluco? O Syreds, o Gaules, o Degenerate, o Rafael, o Tuga Steam, o Brecht, o Brecht com vocês! Que isso, que isso, cara, que isso? Que isso? Bora, bora, bora! Meu amigo, eu achei que nem ia acontecer isso hoje não, viu, velho? Meu amigo, CoteRD87 tá pra chegar, tá pra chegar. O Skenda, o Kendo, o Japa, o Henrique, o Taurs, o Skenda, o Tribo Gaulesa, que mandou mais 5 subs, o Caio mandou mais 5, o Chapa, o G Gordonelles, o Henrique, o Bueno, o Caduzera, o Fius, obrigado, viu, Fiusera, muito obrigado! O The Night Night, obrigado pelos 26 subs, o Teodo, o Hernandes, o Jesse Bruce, o Mário, o Venom Player, o KGD, o Breno, o Rogério, o DX, obrigado por 5, o César, o Ceará, o P.H.M.S. Acabou, velho, porra, tamo junto, vim te matar, 50, o Kino, porra, 50 mil, velho. Cara, muito obrigado, velho, muito obrigado, velho, nossa, velho, pra quem bateu, hein, Brecht? Olha, muito obrigado, senhores, por estar aqui nesse momento aqui, junto comigo, velho, porra, muito obrigado, cara. Pô, que isso, velho. Cara, hoje o que?